Olá pessoal, e aí, tudo bem com você? Boa noite, seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. Nós estamos aqui, direto da tvbarueri.live. Eu sou o Moisés Borges, chegando com muita alegria, conteúdo relevante, chamando a sua atenção para nós nos conectarmos neste momento. O programa Liderança e Gestão, daqui a pouco, vou estar apresentando o nosso convidado de hoje. Sem dar spoiler, sem dizer quem é ainda, mas falando para você que nós temos, mais uma vez, conteúdo com muita base, com muita relevância, experiência no trabalho que nós vamos trazer até vocês. E quero também já fazer aí um pedido especial para você ir falando com as pessoas que estão à sua volta, seu colaborador ou seu gestor, seu head. Fala aí com os seus familiares, com o seu filho, sua filha, seu cônjuge, dá um toque para a sua sogra, quer fazer ela passar raiva? Olha que ela pode aprender muitas coisas aqui, inclusive como lidar com você, hein, Gerro? Vai chamando aí as pessoas, vai mandando um aviãozinho. Nós vamos nos conectando e falando de liderança e gestão. Não só tratando de assuntos da vida empresarial, profissional, de empreendedorismo, mas nós queremos também trazer aqui motivação para você ter transformação na sua vida pessoal também. É por isso que nós estamos aqui, para fazer um programa para você, com você e por você. Belezinha? Quero mandar um abraço especial aqui para o nosso amigo Jonatas Randall. Jonatas Randall é o patrono, ele é o idealizador da TV Barueri, que através da grade de programas que nós temos aqui na nossa TV, nós temos tido a oportunidade de chegar em muitos lugares. É por isso que, além do abraço do Randall, eu quero mandar um abraço especial para os países de fala portuguesa. Você que está nos mais longínquos lugares aqui do Brasil, nosso abraço. Você que está em Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau. Você que está em Angola. Sempre falo com carinho de Angola pela oportunidade que tive de estar com vocês durante 25 dias. Meu abraço especial para você, aquele que fala português, aquele que está aprendendo, aquele que está fazendo o intercâmbio. Sejam bem-vindos ao nosso programa e que seja relevante na sua vida e que agregue aquilo que nós vamos conversar aqui na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que você possa agregar conhecimento para que sejamos todos árvores frutíferas. Beleza? Eu já vou anunciar o convidado de hoje. E para anunciar o convidado de hoje, eu quero falar uma coisa aqui, olhando para você, trocando uma ideia bem de pertinho, que é a seguinte. Como está o seu produto no digital? Como você tem se apresentado? O que você tem levado para transformar ou fazer a diferença na vida das pessoas? Será que o seu produto ou o seu serviço, lá no digital, tem causado uma transformação? Tem causado impacto? Você tem solucionado a dor de alguém ou de um grupo de pessoas? É por isso que no programa de hoje nós vamos conversar nada mais, nada menos que com ele, o especialista no Marketplace, Guilherme Andrade. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão, Guilherme. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, no seu programa. É uma honra estar aqui com você, trocar uma ideia. Não precisa ficar nervoso não, Guilherme, porque nós vamos bater um papo, trocar uma ideia. Nós vamos informar para as pessoas o que você está fazendo e o que elas podem fazer também. Que bom que você separou um tempo da sua agenda para estar conosco. Podemos começar, Guilherme? Vamos começar. Se não te falaram, meu velho, já começou. Agora vai. Guilherme, conta para a gente quem é você, de onde você vem, qual é a sua origem. Eu sei que você é do Amapá. É isso mesmo? Lá da Pontinha? Lá da Pontinha, no norte do Brasil. Norte do Brasil? É isso mesmo. Comedor de piquita. Desculpa, de piqui não. De açaí também. Fala para a gente quem que é o Guilherme. Aquele Guilherme que você lembra da infância e o Guilherme que falavam assim, olha, você era um menino assim, assim, assado. Quem que é o Guilherme? Então, eu sempre fui um menino sonhador, né? Sempre quis poder... Eu sempre via o empresário como um cara de sucesso, como uma referência para mim, desde muito novo mesmo. Com 10 anos, você já queria ser empreendedor? Primeiro eu queria ser jogador, né? Ah, jogador. Jogador de futebol, com certeza. Só uma perguntinha aqui fora da pauta. Você hoje é jogador de futebol? Não, não. Mas também não falo que é ainda não. Tem um momento para falar. E aí você viu que não ia dar certo? Não, eu vi que não ia dar certo pelo fato de eu ter nascido já no norte, né? No norte, então, tipo, futebol lá é sem chance. É. Mas chega a transmissão lá, não chega? Chega, mas daqui do Rio ou de São Paulo, né? É, eu estou brincando com você, mas diz aí. Aí você era uma criança sonhadora... E aí eu tentei fazer futebol e tal, só que eu percebi que não ia dar certo. Mas não por conta do como eu jogava, mas sim por conta de onde eu estava. De onde você estava? Você não pensou em vir para o Rio, São Paulo? Não, porque eu sou de uma família também humilde, né? Eu sou uma família tradicional. Aham. Então, a gente... Tipo, era sem chance eu viajar. Tá. Nem passava isso na minha cabeça. Então, percebendo isso, com 15 anos, a minha mãe já me colocou para trabalhar e tal, já fiz aquele menor aprendiz, acho que você conhece. Sim. Aí comecei a trabalhar muito cedo. Você chegou a estudar... Estudar normal. Fundamental, ensino médio também. Isso, isso. Mas com 15 anos, já rala a relação. Comecei a trabalhar já, já entrei na parte da venda. Espera aí, antes de vendas, nessa sua vibe aí de estudante, você já sonhava em ser alguma coisa? Por exemplo, assim, ah, eu quero ser engenheiro, quero ser advogado, quero ser enfermeiro. Você já sonhava com uma profissão assim? Na verdade, a minha família queria que eu fosse policial, né? Policial militar. Policial militar e tal. Só que eu nunca gostei muito disso, né? Por conta do risco, né? Eu percebia isso. Pensei que era por causa da violência. Mas já era por causa do risco, você não queria. Não, não queria não. Aí, quando eu comecei a trabalhar... E aí, esse primeiro trabalho lá na adolescência, sua família já te empurrou para o trabalho e era para fazer o quê? Eu empurrou para eu começar já com vendas. Com vendas? E era o quê que você vendia nessa época? Era... Na minha cidade, era conhecido como Dele e Dela. Era uma loja de sapato. Ah, tá. O nome da loja é Dele e Dela. Isso, Dele e Dela. Olha a mulher. Que legal, cara. E aí, eu fui aprendendo, né? Como vender e tal. Você entrou nessa loja para fazer o quê? Vendas. Vendas? É. Já direto já. Com público? É, com público. Com 15 anos? Com 15 anos. No Dele e Dela. No Dele e Dela. Quer mandar um abraço para aquela galera daquela época? Do Dele e Dela ou não? Um abraço para essa galera aí que me ajudou, me incentivou também. Fala o nome. Ele lembra o nome de alguém? Agora... Só Dele e Dela. Já deu moral para o chefe. É, o chefe lá, o seu Zé. Muito obrigado. Legal. Fala então, cara. Você vendia sapatos? Sapatos. Masculino e feminino? Masculino e feminino. E aí, eu sempre batia meta. Eu nem tinha meta, mas eu batia meta já comparando com o pessoal que já vendia lá, né? O pessoal que tinha meta. É. Você era aprendiz, né? É, então eu não tinha meta e tal. Eu podia vender ou não, também não ia mudar muita coisa. Só que eu sempre quis fazer meta, sabe? Você era o café com leite, mas queria ser gente grande, né? Exatamente. Ou leite puro ou café. É isso mesmo. E aí, como é que foi essa experiência lá? Cara, foi incrível por conta do aprendizado, né? Você ficou quanto tempo nessa aí? Um ano, que é o contrato de um ano, quando era o aprendiz. Ok. Aí, terminou um ano, né? Aí, o seu Zé lá, ele falou, ó, quando completar 18 anos, pode voltar que a gente vai te contratar e tal. E aí, eu falei, pô, cara. Aí, você saiu faltando quanto tempo para esses 18? Dois anos. Dois anos? Dois anos. E aí, logo em seguida, minha mãe me empurrou para outro trabalho também. Menor aprendiz. Menor aprendiz. Você vai se especializar em menor aprendiz. Aí, você foi fazer o quê da vida, Guilherme? Vendas também. Vendas também? Mas qual era o produto dessa vez? Dessa vez, era supermercado. Era café. Várias produtos, assim, de supermercado. Você trabalhava na lanchonete do supermercado? Não, não, não. Eu trabalhava numa distribuidora. Ela vendia produtos para supermercados. Entendi. Ô, cara, me conta do início, velho. Assim, eu fico perdido nas suas histórias. Aí, você vendia produtos para o supermercado. Na verdade, tinha um vendedor e eu era aquele promotor, sabe? Promotor de vendas, que é conhecido. Sim. E aí, eu ia lá arrumar. Ah, então você ficava ajeitando nas gôndolas? É. O vendedor vendia e eu arrumava. Legal, cara. Eu promovia a venda, né? Sim. Eu mandava cliente, ó, isso aqui é melhor e tal. Eu fazia... É, ficava naquela onda, né? Naquela onda. E você chegava a fazer quantos mercados por dia, assim? Ah, entre dois e quatro. Dois e quatro? Isso. Tá. Uma e um, uma e outro. É, como menor aprendiz isso. Legal, cara. E aí, nessa empresa, quando eu terminei o contrato, fui promovido também, né? Foi promovido. Nem voltei com o seu Zé, desculpa, até. Você foi promovido igual lá com o seu Zé? Isso. Mas só que você venceu o contrato, você teve que sair. É, eu saí e entrei de novo, só que como funcionário efetivo mesmo. Mas lá no seu Zé? Ou não voltou no seu Zé? Não voltei. Aí você foi efetivado no café? Isso. Legal, cara. E aí ficou quanto tempo nessa aí? Nessa eu passei dois anos. Dois anos? É. Você tá vendo que aqui a gente vai no gradativo, né? Gradativo. Eu vou chegar até o dia de hoje. Calma que tá chegando. E aí, Guilherme, me diz uma coisa. Você pensava em empreender por conta própria? Ou você fala assim, eu vou ficar nesse negócio aqui porque é o garantido ou vou segurar a onda aqui? Como é que foi isso? Na verdade, como eu falei, né? Com 15 anos eu já pensei já em ter o próprio negócio e tal. Só que eu precisava entender como funciona uma empresa, né? E pra isso eu precisava estar dentro de uma empresa. E aí eu sempre pensei, isso aqui é uma fase, que é uma escola pra mim. A questão financeira vai me ajudar sim. Mas a questão mesmo é o know-how. Entender o que que a empresa, como a empresa funciona por dentro. Não só por fora, né? Você teve uma outra escala? Foi fazer um outro negócio? Ou você falou assim, pô, agora tô pronto, é a hora de fazer o meu? Não, eu fiz intercalado. Eu trabalhava e tive meu negócio também. Ah, é? É. Pô, essa parte você não me contou. Qual que foi o teu primeiro negócio? É, logo depois que eu saí da Qualimax... Simultaneamente. É, logo depois que eu saí da Qualimax, né? Na verdade, estando na Qualimax, que era a segunda empresa... Que era do café. Era do café. Aham. Eu já, tipo, já fazia coisas por fora. Por exemplo, eu vendia máquina de cartão. Era representante comercial do Mercado Pago, inclusive. Ah, é? É. Representante comercial do Mercado Pago? Com 19 anos isso. Isso, e aí fazendo o comercial dos caras, era um ganho paralelo. Isso, ganho paralelo, variável e tal. Legal. Dava uns trocos bons assim, cara? A gente chegou a dar o mesmo salário que o efetivo mesmo. É? É. Aham. Você é gigante, hein, cara? Que legal. E aí, você continuou levando as suas duas atividades ou ficou nessa de... Eu vou escolher um lado aqui e vou ficar só... Como é que é isso? Nesse primeiro momento, eu falei, pô, tô ganhando bem aqui, mas ainda não é o momento. Eu não me sentia preparado ainda, né? Aham. Falei que tinha muita coisa que eu podia aprender, né? E aí eu falei, não, ainda não é o momento. E eu sempre fazia isso, né? E aí, depois, em seguida, eu... Eu lembro, eu sempre tenho um prazo na minha vida. É meio louco isso, mas... Tem prazo, é? As coisas... Tem uma data pra validar de vencer? Pra validar, isso, isso. É? Eu vejo dessa forma. Você não tá namorando ninguém, não, né, cara? Tô, tô, tô. Cuidado. Quem você tiver namorando, tá te assistindo, cara. E é bom você falar que isso é só na parte comercial. É. Se quiser também já mandar um recado, você já se complica. Não, aí ela já sabe que é só... Até... Até esquecer aquela frase lá. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Você é jovem, você é jovem. Mas é legal. Ô, Guilherme, vamos voltar aqui à atividade profissional. Quando você fez... Quando você ficou no paralelo, trabalhando simultaneamente com o mercado de promoção do café em supermercados e com o mercado pago fazendo cartões, você teve um outro negócio ou você decidiu esse aqui eu vou fazer e esse não? Como é que foi? Aí, em seguida, eu encontrei um fabricante de... Aqui chama Gelinho, né? Gelinho. Lá na cidade é chope. Ah, é chope? É. Lá é chope e lá... Aqui é cerveja, né? É. Mas é chope com... Com B. Não, é chope com X ou chope com CH? CH. CH. É. Chope aqui no sudeste é bebida. Isso. Bebida alcoólica. Lá a gente se conhece como chope, meu. Gelinho aqui, né? Gelinho lá... É porque também... É o seguinte, pra quem é das mais variadas regiões do nosso país, o Gelinho, ele também é conhecido como Juju, ele é conhecido como Sacolé e em alguns lugares até Picolé de Saquinho. É verdade, é verdade. E lá é chope. Isso, isso mesmo. Cara, eu aprendi uma nova hoje. Olha só, Guilherme Andrade. Chope no Amapá é Gelinho, Juju, Sacolé. E aí, fala aí da sua experiência. E aí, percebendo isso, falei, vamos abrir um negócio junto, né? Porque eu sou bom de venda e você faz o chope. Mas isso você falou pra quem? Pra um amigo meu. Ele era fabricante. Falei, pô, faz chope gourmet, o chope realmente era bom. E era gostoso. Era gostoso. Porque é chope gourmet, não sei como é que vocês conhecem aqui, mas é um chope diferente, com frutas mesmo e tal. É, só que é o seguinte, eu vou contar um segredo pra você, porque você é jovem, eu vou contar. Hoje, quando a gente quer dar uma enfeitada no pavão, a gente fala que é gourmet. Quando eu quero colocar você no meu experimento, eu digo que a cerveja é artesanal. É verdade, é verdade. Mas aí, é assim, fica a critério da propaganda de cada um. Então você foi pro... Chope gourmet. Chope gourmet. Porque nós estamos falando não da bebida originária da cevada, nós estamos falando de juju, sacolé. Aí você falou pro seu amigo, eu vendo... Eu vendo chope... E você faz. É, eu vendo e você faz. E aí ele não acreditou muito, né? Falou, pô, você não vai conseguir vender e tal. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você faz ou eu vender, deixa comigo. Faz sim. Ele falou, você não vai vender. Essa era a produção do dia. Falei, faz sim, deixa comigo. E aí ele falou, pô, esse cara é maluco, ele não tava acreditando. E aí no primeiro, porque assim, eu queria fazer pra distribuir, sabe? Não só pra vender pro consumidor final. Ah, esse negócio de porta em porta aí não tava com nada. É. Aí a gente tinha um ponto lá, começou lá no centro, de Macapá inclusive, no Mercado Central. E aí a gente falou, vamos vender no varejo, né? Que aí o cara vem comprar com a gente e tal. E aí vamos fazer o atacado. Isso, vamos fazer o atacado também. E aí foi que no primeiro atacado que eu fiz, eu vendi 80 chope já. Nossa, só num cliente. Num cliente. 80. É, eu encontrei numa hamburgueria inclusive. Falei, pô, você pode dar de sobremesa, né? Alguma coisa e tal. Ah, mas é bom? Falei, pô, a gente vende muito e tal. Enfeitei o pavão com você falando. Deu aquela... Não, deu aquela uma, né? Falei, pô, você precisa ter, o pessoal já tem lá e tal. É mesmo e tal, traz 80 pra me emprestar. E aí foi. E nesse, só um pouquinho, quanto que era o custo inicial pro seu cliente, assim, pro seu cliente comprar com essa demanda? 80, você vendia quanto? Você lembra aí? Eu lembro que era 2 reais e ele vendia 4. Ah, legal. Então você repassava pra ele a 2 reais... Isso, ele vendia 4. O Juju, o Gelinho. Legal. Que lá é chamado de chope. Legal, legal. Aí, eu quero dar um salto aqui agora. Você começou falando que é um cara do Amapá, lá de Macapá. Isso. E veio parar em São Paulo. O que que te trouxe em São Paulo? Cara, aqui em São Paulo... Não, peraí, peraí só um pouquinho. Gente, ele não sabe, mas a gente dá uma de João Kleber aqui, a gente fala, para, para, para tudo! E você que já está nos assistindo há algum tempo, você sabe que ele vai responder isso daqui... E muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. Você não sai daí que o programa Liderança e Gestão está pegando fogo com Guilherme Andrade, de vendedor de gelinho, que lá no Amapá chama de chope para São Paulo. Eu volto já já, não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Meus amigos aqui no canal TV Barueri Primeiro quero agradecer a sua audiência E te fazer um convite Para compartilhar Para curtir E para comentar Aqui na nossa live Nós temos muitos outros programas E eu fico muito feliz com a sua audiência Obrigado Estamos de volta Esse é o programa Liderança e Gestão Na tvbarueri.live Todas as quintas Nove da noite Tem alguns que falam assim Não fala nove da noite não, fala vinte e uma horas Então vinte e uma horas Popularmente conhecido como nove da noite Toda quinta-feira Nós estamos aqui na TV Barueri Quero falar para você De um parceiro que nós temos Que é a Preci Café A Preci Café Ela é uma empresa especializada Em instalação Manutenção E também Na entrega de insumos Para máquinas de café Se você deseja ter no seu escritório Se você deseja ter lá na Copa Para que os seus colaboradores Possam tomar aquele cafezinho Caputino Gostoso Chocolate quente Fique à vontade E entrar em contato aí Com os nossos parceiros Você pode É Achar Preci Café Lá no Instagram Assim ó Arroba Apreci Café Ponto Oficial Arroba Apreci Café Ponto Oficial O ddd é Onze Nove Neia Quatro Cinco Zero Oito Nove Um Nove Fala com o Danilo E ele Juntamente com a sua equipe Vai te atender De forma maravilhosa Quero também falar para você Da Medex Brasil A Medex É uma empresa Que já existe Há onze anos no mercado Tratando de importação De medicamentos É diferente de você Encontrar Na esquina da sua casa Aquilo que você Procura Para um tratamento Mais delicado Seja para você Ou para alguém Da sua família Conversa com a equipe Da Medex Brasil Eles estão Prontos para atender você Trazendo medicamentos Da Europa Estados Unidos Ásia Lembrando que é dentro Da legislação brasileira Medex Brasil Beleza Vamos continuar aqui Conversando com Guilherme Eu falava para o Guilherme Há poucos minutos Atrás Que eu estou com uma dificuldade Aqui de gravar O sobrenome dele É super fácil Ele é o Guilherme Andrade Mas pode ser Guilherme Que em algum momento Escape Guilherme Arantes Mas eu sei que eu estou falando Com Guilherme Andrade Obviamente Guilherme Fala para a gente O que te trouxe A São Paulo Desde quando Há dois anos atrás Eu vi que a internet Aqui era surreal As compras online Aqui era muito comum Inclusive hoje Na minha cidade A compra online Não é muito comum É Ainda é a compra física É a compra física O pessoal tem medo Pô Vou comprar Será que vai chegar E tal Aqui em São Paulo É normal Lá está no corpo a corpo É corpo a corpo E aí eu falei Pô Se lá é muito comum Eu posso ir para lá Trazer isso para cá Para o meu estado E aí foi o que eu fiz Só que assim Tem muita coisa Que aconteceu antes Para mim tomar essa decisão Então conta para a gente O que aconteceu antes E o que te fez chegar aqui É O que aconteceu Foi que eu Comecei a acompanhar o Instagram Comecei a seguir pessoas Que moram em São Paulo Comecei a seguir também Pessoas que vendem Através da internet Que é O e-commerce E aí eu comecei a comprar curso Apesar de saber Se ia dar certo ou não Mas eu ia comprar Aí você comprava online Estudava online Estudava online E praticava online É E aí foi que eu comecei Com o dropship Tá Antes você conseguiu Você gastou quanto tempo Nesse de Comprar curso Faz curso Você gastou quanto tempo nisso Ah gastei muito tempo Só que eu nunca Cheguei a comprar de verdade Sempre fazia curso gratuito Depois na hora de comprar Eu dava um passo para trás Ah é Ah é Só que no meu Segundo curso que eu comprei Deu certo Mas o que que foi Que deu certo Nesse segundo curso O que que ele tinha Para dar certo Primeiramente foi que O rapaz que eu comprei Ele abriu a primeira turma Eu não acreditei Eu falei Pô vou deixar o pessoal Ir na frente Depois eu vou Eu me arrependo até hoje Era para eu ter entrado logo Tá Aí foi a primeira leva Aí a galera teve resultado Aí como é que teve resultado Você acompanhou os depoimentos Acompanhei tudo Ficava direto olhando Instagram Whatsapp E tudo Aí você fala assim Cara a galera que entrou Eu falei Eu falei Pô galera não tá mentindo Porque são de vários estados E aí eu falei Não Não é possível Ele não poderia ter pago Para esses caras Tão diferentes Então Pois é Tão diferentes Lugares diferentes Então ele não comprou Toda essa galera E produtos diferentes Produtos diferentes E aí foi que ele abriu uma oportunidade Da gente poder comprar E ele mesmo fazia o envio Entendi Que chama dropship Tá ok É como se ele fosse O supermercado do digital É Ele compra o produto O produto de determinadas pessoas E ele revende Dentro de uma plataforma dele Seria isso É Só que no caso É dropship Isso A gente aqui vai traduzindo As pessoas às vezes Não conhecem o termo E a gente vai falando aqui É isso O dropship é o seguinte O cara vai Eu vou fazer a venda Ele que vai enviar pra mim É basicamente isso Eu tô no do Amapá Então foi uma oportunidade Impa Falei Pô agora eu vou validar o negócio Ver se realmente funciona Porque se eu vender Ele vai enviar E aí foi que eu acreditei nele também Tá Uma porcentagem é pra ele Outra pra você E o cliente recebe o produto lá Exatamente Eu nem trisco num produto Só faço o pagamento Tá E aí o que aconteceu A gente começou a ter No primeiro mês na verdade Eu já tive um faturamento De 30 mil Com 23 dias já Com 23 dias É Opa Aqueles cursos gratuitos Já estavam Trazendo retorno Imagina você pago E aí foi isso Eu fiz Eu tive o resultado E aí eu percebi Que o negócio dá certo E aí eu consegui Outro fornecedor Tive problemas com o fornecedor Que ele não enviava Às vezes tinha danificado E aí comecei a tomar prejuízo Pera aí só um pouquinho Vou te interromper De novo Igual fazia o nosso Grande Jô Soares Deixa eu te interromper Já interrompendo Você quando fala Que começou A vender seus produtos Lá no digital Você não falou pra gente Que produto que era Você pode falar? Ah posso falar sim Então manda bala aí Na verdade esse produto Eu vende até hoje Vende até hoje? Até hoje é Eu comecei vendendo celular E aí foi aumentando Novo usado Novo Celular novo Pelo mercado livre Ok E aí ele fazia o envio pra mim Aí eu fui pegar outros produtos Tive muitos problemas Aí eu falei Não Já vi que dá certo Vou ficar aqui em Macapá Não vou E aí eu vou lá em São Paulo Eu vou comprar E eu vou enviar Ok E aí foi que eu tomei essa decisão Ou seja Você virou Uma loja De venda de celulares Só que pelo digital É Exatamente Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Como cliente Como comprador Pode fazer Cara Como confiar Porque hoje você tem os grandes magazines As grandes lojas Reconhecidas e reconhecidas no mercado Como se fazer Crédulo No mercado Pô O cara Sei lá onde tá Pô Será que esse produto existe Ou vai chegar um tijolo Embrulhado aqui na minha casa Como é que você Vende credibilidade Pra entregar o seu produto É Essa daí é uma boa pergunta É lógico o cara Eu só faço Pergunta Essa é boa demais Né Guilherme A questão é essa Mas vou fazer o seguinte Guilherme Eu vou fazer a pergunta De novo Você vai fazer Aqui nós vamos fazer A câmera da verdade Você vai falar Com o cliente Tá bom Ô Billy Já coloca a câmera No Guilherme Que vai aparecer Só a minha voz Isso Você vai olhar Pra sua câmera ali E a pergunta é a seguinte Guilherme Andrade Como você faz O seu cliente Acreditar Que o seu produto Um celular Vai chegar Nas mãos dele É E de forma resumida O Mercado Livre Ele é uma Uma plataforma Que é muito confiável Né É você Que já comprou Deve ter Alguém que já comprou No Mercado Livre E sabe que o produto chega Então Pra vender na plataforma É um pouco Complicado até Mas também não é tão Né Vendedor Eu tenho reputação Lá na plataforma Você como cliente Você vai analisar Antes de comprar É a reputação Do vendedor Mas normalmente Quando dá algum problema Você compra um celular de mim E o produto não chegou Pode ser extraviado No caminho É Pode acontecer vários fatores Né Mas a plataforma Ela vai te reembolsar Com o seu valor Tranquilamente Então essas Essas grandes Marketplaces Né Tanto a Amaz O Mercado Livre Shopping Elas são muito confiáveis Por conta disso E é basicamente isso O cliente nunca vai sair lesado Legal Se não chegar Mas claro O cliente tem que comprovar Que realmente não chegou Entendi Legal Legal Cara Eu gostei Da sua resposta Eu gostei da firmeza Na resposta E uma coisa Que você falou Que já estava assim Inserido no nosso bate-papo Que é a questão De estar numa plataforma Que dá suporte Para o cliente Né É isso mesmo O Mercado Livre Na verdade Ele dá O suporte até maior Para o cliente Porque é ali Que faz movimentar Né Então O Mercado Livre É o intermediário Só Tá Sim Verdade E você Hoje No Marketplace Você vende Só com a plataforma Do Mercado Livre Ou você está em outras Se aventura em outras Não No momento Eu estou só no Mercado Livre Mesmo Tá E o seu Único produto É o telefone celular Ou você tem Eu tenho vários Acessórios Outras coisas Agora estou Entrando nisso Juju Shopping Lingerie Vinhos O que você mais Comercializa ali Ali é celular Só celular Mas eu vendo outros produtos Para casa também É Eu vendo de tudo É tudo que tem Porque assim No Mercado Livre A gente não é nichado Nichado é o que? Ah só vende celular Não Até o Mercado Livre Nem gosta que a pessoa Venda só um produto O Mercado Livre gosta Que a pessoa Você tem uma multiplicidade Exatamente De produtos Exatamente E quanto tempo você está nessa cara? Ah já faz uns dois anos E aqueles 30 mil lá Que você fez em 23 dias É Não precisa Não precisa Falar o seu faturamento hoje Mas como que é Hoje Está aquecido Não está Vale a pena continuar Como é que é o negócio? É Vale a pena Vale a pena Mas agora eu quero falar para você De Marketplace Vamos lá Já demos muita moral Para o Mercado Livre Vamos falar de Marketplace Quais são as vantagens Que eu tenho Como vendedor Como vendedor Não cliente O cliente tem as vantagens Que ele vai analisar Que precisa Mas como vendedor O que vale a pena No Marketplace Para mim? Então o Marketplace Ele é É uma plataforma Que ela vai vender automática Você só vai fazer o anúncio E ter o produto Então Como eu sempre comento O Marketplace Ele vai te trazer liberdade Como vendedor Por que liberdade? Porque você pode estar Na sua casa No seu quarto O cliente não sabe Onde você está Então você só vai precisar Ter o produto E enviar corretamente Então o cliente Vai confiar não em você Mas sim na plataforma Então É isso Basicamente isso Legal Cara Uma coisa Como ele confia na plataforma Hoje a gente tem Dezenas Centenas E milhares De vendedores Nessas plataformas Você Você recomendaria Entrar Em qualquer outra plataforma Você recomendaria Um iniciante Assim Um curioso Igual você foi A começar no Marketplace E por que? Você recomendaria isso? Eu recomendaria Por conta da liberdade Como eu falei De você poder abrir O negócio de qualquer lugar E E a plataforma vai vender É basicamente isso Só que você precisa ter O conhecimento certo Mas esse começo De que você O começo Tá Qual seria o conhecimento certo O conhecimento certo É ter uma direção Porque Tem regras A plataforma tem regras Não é chegar lá Anunciar que vai vender Não é assim E se você burlar Fazer alguma coisa errada Por exemplo Tem produtos que é proibido vender Então se você anunciar Me fala aí Me fala aí Uns dois produtos Que é proibido vender Porque as vezes O cara que tá assistindo a gente Guilherme O cara tá pensando assim Porra É Vou vender aqui Sei lá Prendedor de roupa De madeira E as vezes O que seria É assim Dentro do marketplace O que que estaria Vedado Isso aqui é bom O cara não anunciar não É De modo geral São marcas próprias Por exemplo A Apple Se você fizer um anúncio De um iPhone Provavelmente você vai ser banido Porque ela pode te achar lá E denunciar a sua conta Ah então É assim Se a Apple Ela Ela não pode fazer Na verdade Eu como vendedor Não posso anunciar os produtos dela Porque ela já tem loja oficial Normalmente essas empresas Tem loja oficial no mercado livre E elas não querem concorrente Tá E aí como é que você vende celular É Porque Todas as marcas do mercado Vamos aqui Brincar com Três Três marcas Eu tenho lá Motorola Eu tenho Samsung E eu tenho a Apple Tá É Você Se elas tem loja própria Ou se elas estão na plataforma E você vende celular Automaticamente você é um concorrente Eu não entendi isso É Aí é que tá Eu vendo Dessas três eu não vendo nenhuma Eu vendo só Xiaomi Ah Tá Então você vende celular De empresas que não estão na plataforma Exatamente É isso aí É Mas só que E os acessórios Você pode vender Posso vender Uma marca aqui Proibida também É a JBL Lá é o Tomás Se você anunciar o anúncio Já vai cair Já vai dar sustenção Aí derruba a sua conta Derruba a sua conta Entendi Quando você tem sorte A conta suspensa Por sete dias Tá Sabe o que você Na minha ideia Era assim Eu não posso vender Um determinado Produto Eu imaginava Que fosse algo Específico Não Não É É claro que eu não pensei Nos ilícitos É Tem os ilícitos também Que é proibido Tem os ilícitos Que aí é proibido Mas É Por exemplo Se eu quiser vender Uma marca própria Minha Por exemplo Eu faço um xarope De alho Com gengibre lá Ah Tranquilo Aí eu posso vender Pode vender Pode vender produto usado Pode vender Realmente o que quiser Sim Mas tem algumas exceções Quanto tempo você está No mercado livre É No marketplace No marketplace Dois anos Já tentou outra plataforma Ou só ficou no mercado livre Ainda não Só no mercado livre Já tentei choupir Dois anos Dois anos Tentei choupir Mas eu não gostei E dá pra viver só disso Cara Dá Hoje eu vivo disso Você vive disso É Vivo disso Cara E não pensa voltar no físico De jeito nenhum Na verdade Eu abri uma loja Na minha cidade Ah Você tem gente trabalhando lá Tem gente agora lá Tem gente trabalhando Faz acho que quatro meses Que eu abri lá Tá E aí Mas essa loja É uma loja física É uma loja física E você chega aí lá Tem período de cidade É agora eu vou lá Amanhã é sexta-feira Ah então nessa sexta-feira Você já vai estar lá Isso Isso mesmo Vai dar um salve Dar um salve lá na rapaziada E aí você fica Aumentar um pouco a meta Isso é importante Falar com o colaborador Eu quero assim É isso aí E aí você passa um tempo Dando uma atenção Dando uma atenção Para essa loja Isso E o interessante Que o marketplace Ele no digital Ele se vende Né cara Ele se vende Natural Porque você Às vezes Você tem um público Que na madrugada O cara compra O cara compra E você só de manhã Fica assim Nossa que beleza Que maravilha Isso é bacana Né cara Isso é muito real mesmo Eu mesmo De manhã Eu já acordo Com muitas vendas Eu acho que Sei lá Durante a noite O consumidor final Está doido Para fazer compra Pega o cartão Passa Depois se arrepende Mas já é Já foi né Não tem como E você já teve Algum desconforto Nesse de Ah o cara se arrepende Você já teve Algum desconforto Já já vale Isso aí É comum né Não só no digital Mas sim no presencial Tá mas Um desconforto De um aparelho Que você vendeu No digital E você falou assim É eu tive vários Um deles foi aquele Que eu comentei Com o pessoal Que eu estava vindo né Minha produção Sim É O cliente falou Que a tela do celular Parou de funcionar Do nada né Eu falei Mas como assim e tal Como eu dou Três meses de garantia Falei Pô pode devolver Que eu te devolvo O teu dinheiro E aí o que aconteceu Você devolve o dinheiro O dinheiro Ou a promessa É de devolver um outro Como é que é isso Não a promessa É devolver o dinheiro Se não funcionou Devolver Eu achei Eu achei que o cliente Realmente tinha Falado De uma forma correta né Só que ele estava Vindo de má fé Porque o celular Chegou todo quebrado E aí o que aconteceu A plataforma Ela só faz o reembolso No caso eu Quando o produto Chega pra mim Aí chegou Chegou quebrado Só que nessa hora Você tem que ligar Uma câmera Pra ir documentando tudo né Você já entendeu Como é que funciona É isso mesmo Liguei a câmera E tal Bati as fotos Mandei pra plataforma Falei ó O cliente agiu de má fé Falou que tinha parado De funcionar do nada Mas não tem como ser do nada Com a tela trincada né Com a tela desse jeito Ele não tinha nem onde trincar Mas já tava tudo E aí o que aconteceu né O cliente ficou Sem o celular E sem o reembolso E sem o reembolso Sem o reembolso O cliente que exagiu de má fé Acabou complicando por aí Entendi E aí Não tem como Você querer ser desonesto E ganhar em cima dos outros É Isso é um princípio Que dá cadeia E A gente tem que se afastar De gente desse jeito Ô Guilherme Me diz uma coisa É Você Aliás Eu vou continuar com você Daqui a pouco E a gente vai falar mais É Eu vou chamar um intervalo aqui Nós estamos conversando Sobre marketplace Um dos negócios Que o Guilherme Andrade Tá fazendo na vida dele Ele que é um moço Recém-chegado de São Paulo Dois anos aqui ó É Em São Paulo Vindo de Do Amapá Mas já tem loja física Lá em Macapá É Nós vamos continuar conversando Com o Guilherme Andrade Daqui a pouco Depois do intervalo Não sai daí Voltamos já já Ô Wesley Tô te ligando faz tempo Por que você não tem o telefone Passou os vídeos Que eu te pedi Minha internet lá em casa Não morre Sua internet tá zoada? Tá zoada Então eu vou te mostrar Uma internet boa Tá vendo aqui ó BLI ó BLI Network Vamos lá que eu vou te mostrar Chega aí Comporta mais de 300 mega BLI Network Internet de qualidade Internet de qualidade 100% fibra Residencial Temos também internet empresarial Planos a partir de 100 megas E tem mais Olha que novidade bacana Para todos os clientes Que vem aqui fazer o cadastro E se informar Tem uma sala de jogos Gratuito Que eu vou mostrar agora pra vocês É isso aí pessoal Olha que bacana Aqui pros clientes Você tirar uma onda E é o seguinte Acima de 300 megas Você tem direito A um aplicativo Que você assiste filmes e séries É muito bacana BLI Network galera Segue no Instagram aí Ixi Sai da pista Viu aí Wesley Agora você entendeu Gostou Sensacional Vou até contratar Programa Liderança e Gestão Todas as quintas 21 horas Aqui na TV Barueri Tem gente que fala assim Moisés Eu tô no corre Tô com uma dificuldade De assistir o programa Num horário que é exibido Então nós vamos combinar uma coisa Nosso programa está lá na plataforma No Youtube E aí você vai fazer assim ó Você vai procurar TV Barueri Ou canalbarueri.live Ou sem o ponto live TV Barueri Ou canal Barueri Você vai encontrar Esse nosso logo aqui ó Opa Usei a mão errada Tá aqui ó Isso Tira o dedinho Mas é aqui ó Você vai encontrar O nosso logo Aí você clica ali Se inscreve no canal Dá uma moralzinha pra gente Se inscreve no canal E você vai perceber Que na parte superior da sua tela Seja seu smartphone Seu tablet Seja seu notebook Você vai perceber que É Tem várias abas Lá na TV Barueri Várias abas E uma que você já conhece bem Se chama playlist Você clica na playlist E ali você terá acesso Não só ao programa Liderança e gestão Mas todos os programas Que são oferecidos Pela nossa grade Nós teremos aqui ó Um grande privilégio De ter a sua confiança A sua moral E sabe o que é mais importante Principalmente pra nós Que estamos no digital O seu compartilhamento Se você tem nos acompanhado Se você tem gostado Do programa Liderança e gestão Nós temos mais de 100 programas Ali postados já Faz o seguinte Dá uma olhada Nas entrevistas Nos conteúdos Que estive apresentando E compartilha Com as pessoas Que estão à sua volta Porque hoje Quinta-feira Dia 22 De agosto De 2024 Nós estamos nessa noite Conversando com Nada mais Nada menos que Guilherme Andrade Que é este Empresário especialista No digital No marketplace Não é não Guilherme? É isso aí Guilherme É o seguinte Você agora vai Nesta sexta-feira Amanhã Você vai pro Amapá Lá pra Macapá É isso mesmo Só que você Como empreendedor Agora eu vou te puxar Agora eu vou te pegar Aqui pelo laço Você tá indo Pra sua empresa Que não é digital Pra sua empresa física Física mesmo Tá? Você vai lá Pra fazer o que Exatamente? Fala pra mim Alinhar algumas coisas Como eu falei Eu quero que você Diga umas três coisas Que você tá indo lá Pra alinhar Sabe por quê? Às vezes o cara Que tá ouvindo a gente Assistindo a gente Ele tá com a mesma dor Você tá indo lá Pra você que é Um cara especialista No digital Na plataforma Numa plataforma De marketplace Você tá indo Pra sua loja física Pra atender Em loco É isso mesmo E se alinhar Algumas coisas Não me enrola não Fala Eu repeti a pergunta Pra dar tempo Pra você pensar Umas três coisas Que você precisa alinhar No seu negócio físico Vamos lá A primeira É fazer parceria Com influenciador Enfim Levar tráfego Pra loja Ok Pessoas Pra consumir o produto Ok E aí A segunda É a questão das metas Também E a terceira É organizar Alguns detalhes Da loja só Tipo la loja física Mesmo É essa questão Essas questões Seria mais ou menos Sei lá Uma, duas semanas Vou passar lá E vou voltar de novo Tá E uma pergunta Que é retórica O professor faz essa pergunta Mas você não precisa responder Ele mesmo responde É, pode falar Você vai separar um tempo Pra treinar o seu time Pra gastar Alinhando Como você quer O atendimento Da sua loja Sabe por que eu tô Fazendo essa pergunta Pra você? Porque uma das coisas Que nós temos como diferencial No atendimento físico No corpo a corpo É Um dos principais elementos Na venda É o atendimento E eu sou Guilherme impressionado Com dois tipos de atendimento Eu volto e meia Eu falo aqui O atendimento do McDonald's É tudo molecada É isso mesmo Mas você percebe Que foram bem treinados É verdade Isso é verdade Foram bem treinados E o atendimento Da Drogazil Essa rede de farmácia Tem um ano e meio Que o A pessoa O profissional Que te atende No caixa Sai de trás da bancada Pra entregar a sacolinha Na sua mão E não mais por cima Do balcão Rapaz Isso ainda não viu É boa mesmo É diferente Então Hashtag Pega a dica Não, mas Assim Gasta um tempo Com Na formação Do teu pessoal Que vai ser bom Pro teu negócio também Obrigado pela dica Beleza Me conta Me conta uma coisa Você acha que O físico Hoje a gente Vê muitas compras A gente percebe Muitas compras No digital Isso Você acha que Vai se manter Por muito tempo E o físico Vai diminuir Vai equiparar Como é que você vê A diferença Entre o digital E o físico Nessa clareza Que nós temos hoje Da compra Eu acredito Muito que Até travei aqui A venda digital A venda digital Ela vai Pode não Ultrapassar Mas pelo menos Igualar sim Mas acredito que Num período Sei lá De 50 anos A venda No digital Vai ser muito maior Que a presencial Isso eu não tenho dúvida Ela veio pra ficar Ela veio pra ficar Logo depois Da pandemia E a gente percebeu Que isso já é necessário É vender Através da internet Por conta do Até mesmo do preço Se você pesquisar Se você entrar Numa loja física Ver um sapato Você vai ver Que na digital É mais barato Só que a questão é A gente não consegue Experimentar Entendi Então esse é um ponto Que ainda fica naquela Consumidor Prefiro ir na loja Testar Sentir o cheiro Sentir o cheiro Pegar Exatamente Legal Rapaz E me diga uma coisa Aqui quais são As suas perspectivas Aqui em São Paulo Você agora está em São Paulo Já há algum tempo O que você espera Mais extrair desse lugar Que você fala assim Puxa Vou pra São Paulo Vou pra região sudeste do país Porque lá a coisa está acontecendo O que você ainda quer extrair daqui? Aqui Na verdade Pela pesquisa que eu fiz Aqui está os melhores Na verdade Todo mundo fala isso Quando vem aqui Aqui está os melhores Não tem como Então se eu me inserir no meio Vou ser um deles Cara louvado seja Deus Eu quero ver isso É por isso que eu estou aqui Voltando aqui Para uma outra pauta Exatamente É por isso que eu estou aqui Com você E é isso Eu estou aqui Para somar também Não vim só para extrair Estou para somar Acredito que eu posso levantar Acredito que eu posso levantar também A questão do jovem Ser empreendedor E é isso Levantar a autoestima do jovem Que quer empreender Legal Cara Você foi bem na provocação Cara Eu gostei muito da sua resposta Você não veio só para extrair Você veio para somar É isso mesmo Na maioria dos lugares Na maioria dos lugares Eles nos testam Eles nos testam Vendo primeiro o que nós temos para oferecer Cara Você está no caminho certo É isso aí A gente chega para oferecer É isso mesmo Agora Nós estamos indo para o final do nosso programa E eu vou te colocar na chapa quente Eu falei que eu ia te colocar na saia justa Mas nada que você não consiga Responder Você já falou para a gente De uma situação que deu ruim Com o cliente O cliente usou de má fé Sabe aquela brincadeira Ou coisa séria Tem gente que Às vezes traz uma notícia séria O cara chega para você E fala assim Eu tenho Guilherme Uma notícia boa E uma notícia ruim Sim Eu tenho uma notícia boa E uma notícia ruim Qual que você quer que eu dê primeiro Aí a gente escolhe Ah, dá ruim primeiro Ah, isso aqui Ah, fala boa primeiro Então Hoje eu tenho aqui para você Você vai trazer para a gente Uma coisa boa E uma coisa ruim Que não foi tão legal O que você fez no Marketplace O que você fez no Marketplace Que foi assim Uma atrapalhada Deu ruim, cara Não quero fazer isso de novo Pô, não vou por esse caminho Qual é a dica que A dica não Eu quero que você conte uma experiência Pode preservar nome, local Mas o que deu ruim Que você falou assim Caramba Que coisa feia que eu fiz E uma coisa que foi muito legal Foi assim Pô, foi extraordinário No meu negócio Vale a pena Vou repetir Eu quero de novo Você fica à vontade Começa com a boa Ou com a ruim Das duas experiências Qual que você quer começar primeiro Vou começar com a boa Eu conheci um chinês Logo quando eu cheguei E aí ele me apresentou Uns produtos e tal Falou Não, vende lá Que eu confio em você Depois você me paga Fui lá Falei, não é possível Com celular? Não, celular não Foi um produto chinês Ah, um produto chinês Acessórios e tal Tá, em São Paulo Em São Paulo, é O cara falou Vende lá É, depois você me paga Porque ele viu Que eu comprava no amigo dele Ah, tá E ele percebendo isso Que eu tinha um potencial Pra comprar, né E aí ele falou Vende lá Depois eu pago E aí foi que eu estourei Nesse produto lá Que foi um carregador Vendi muito, vendi muito Carregador pra iPhone ainda Era acessório Nossa, que legal E aí o que aconteceu Estourei de venda E aí depois ele começou a vender Um... Isso daí já é notícia ruim, né Agora vem a notícia ruim É, agora vem a ruim Com a mesma pessoa? Com a mesma pessoa Ah, incrível O mesmo molhacedor Você é o primeiro Que vem com a notícia boa E a notícia ruim Até hoje ele é meu fornecedor Mas deu ruim Mas também deu bom Tá Deu bom Você já contou Estourou no produto e tal E ele mesmo acreditava Que eu tinha vendido tudo aquilo, né Aham A gente chegava lá Tipo, tinha dias Que eu pegava 5 caixas Daquele produto e tal Aham E aí o que deu ruim? E aí ele me veio Com outro produto Carregador também Só que da Samsung Ah Eu fui vender Comprei acho que 5 10 caixas Fui vender Acho que eu vendi Sei lá 500 Voltou 600 Foi muito ruim Aí os clientes Minha conta ficou zoada Fiquei no vermelho Tomei bloqueio de conta também Aham Falei pra ele Fiquei com raiva, né Pô Deu ruim, né Deu ruim, deu ruim O produto não era bom Aí ele falou Pediu desculpa e tal Pediu pra me devolver Ah, mas Só pera Deixa A gente Você é responsável Por aquilo que você fala Mas quando você fala Que deu ruim Foi o fabricante Ou o fornecedor O fabricante Era produto paralelo Era produto paralelo Ah, então Não era o fabricante Não, mas ele me Me instruiu a vender Entendeu? Ele falou É muito bom Ele te induziu E você caiu na dele Exatamente Foi o que eu falei Eu falei Pô, você falou que era bom Eu cheguei e vendi De 500 e voltou 600 Deu alguma coisa ruim Deu muito ruim Deu muito ruim Muito ruim mesmo Eu faço essa pergunta Até mesmo pra te ajudar Sim, sim Porque não tem nada a ver Com o fabricante E tem a ver com quem Tá fazendo A propaganda, né A propaganda de algo Que talvez seja De outra direção Exatamente Então, agora, cara Você vai olhar Não, ainda olhando pra mim aqui Conversando comigo Antes de olhar pra sua câmera Como é que eu faço Pra achar Eu vou chamar agora De Rodolfo Como é que eu faço Pra achar E o Rodolfo Tá rindo Como é que eu faço Pra achar O Guilherme Andrade Nas redes sociais Ou telefone de contato Eu quero entender Mais de marketplace Ou eu quero Comprar um produto seu Como é que Eu te acho Então, eu vou falar Sobre o meu Instagram Agora você pode olhar Assim pra sua câmera E falar Olha o meu Instagram Eu não era muito ativo No Instagram Agora eu vou mostrar Um pouco do meu dia a dia Da minha correria E tal No meu escritório Você não acreditava muito Apesar de estar no digital? É, na verdade Não é que eu acreditava Porque eu não gosto De aparecer, sabe No Instagram E tal O que você tá fazendo aqui então? 50 minutos aqui? Não, não Isso aqui foi necessário É porque assim É oportunidade É oportunidade Valeu, brother Mas diz aí pra gente Fala E aí O meu Instagram é Guilherme DS Andrade Repete o Instagram É bem simples É Guilherme DS Andrade D de dado Guilherme D de dado S Guilherme DS Andrade Andrade E aí E também meus amigos Me impressionam muito Pô, ensina pra gente Tu tá ganhando dinheiro Sozinho Não sei o que Eu falei Pô, vou mostrar um pouco então Eu quero que todo mundo Cresça também Você já começou a gravar aulas? Eu tô pensando nisso Pra se lançar no digital? Ainda não Já pensou nisso ou não? Já, já, já Já? Por conta da pessoa Cobrando e tal Eu vou ajudar também Eu tô aqui pra somar Claro Se você é Se você é um Se você é um comerciante Validado Eu acho que tá na hora De você ensinar Pras pessoas que querem aprender E detalhe Você pode cobrar Pelo ensinamento Que você adquiriu E agora você vai retransmitir Vale a pena ou não? Vale a pena Vale a pena Legal Você então pode encontrar Guilherme DS Underline Andrade Ah não, Andrade DS Então eu vou repetir aqui Guilherme DS Andrade Você encontra Esse jovem empreendedor Lá no Instagram Beleza, Guilherme? Beleza Gostou do nosso bate-papo ou não? Excelente Tem mais um pouquinho aqui Pro nosso fechamento Vamos lá É o seguinte Que dica O que você deixaria De mensagem Pra quem está empreendendo Você pode usar Um texto da Bíblia Um pensamento que você gosta Um provérbio chinês O que sua avó mais falava Na sua orelha Fica à vontade Mas eu queria que você deixasse Uma mensagem Pra quem está empreendendo O que você falaria Pra essa pessoa Baseado na sua experiência É... Então Uma coisa que eu tenho comigo Eu levo comigo Que eu tenho assim Uma fé inabalável Sabe? Legal Tanto em Deus Como no meu trampo também Então a questão é fé Ter fé Que vai acontecer Não só no empreendedorismo Mas qualquer ramo mesmo Ah, eu tenho o sonho De ser advogado Você precisa ter fé Primeiramente E correr atrás também Então a questão Da questão da fé É isso que me motiva Sabe? A cada dia Legal Muito legal Muito bom mesmo Aí pessoal Nós tivemos a oportunidade De conversar nesta noite Com o Guilherme Andrade Um jovem empreendedor Que saiu lá de Macapá Pra fazer o sol brilhar também Sobre suas atividades É... Muito motivado pela fé E também Pela força do seu trabalho Aqui em São Paulo Guilherme Eu quero te agradecer A oportunidade De você ter separado Um tempo na sua agenda Pra estar conosco Dividindo experiências Falando do seu negócio Nossa, eu sou uma expressão Muito paulista Cara Ele falou assim Do meu trampo É isso aí Guilherme Quero te agradecer Cara, de coração Você ter separado Um tempo Da sua agenda Das suas atividades Eu sei que Pro cara do Marketplace Tá lá a plataforma Vendendo Mas o tempo Também é importante Obrigadão Cara, você ter separado Um tempo Pra gente conversar Hoje aqui no programa Liderança e gestão Eu queria agradecer É um prazer enorme Estar aqui com vocês Sensacional Gostei do bate-papo Porque eu pretendo ter outros Se você me convidar É claro A gente chama Deu conversa Quando dá conversa Quando dá conversa A gente volta Pode ter certeza disso É isso Estou aqui Valeu, cara A gente que agradece Eu quero terminar O programa De hoje Mandando um abraço Especial Mandando um abraço Especial Pro casal Adriele E Walter Tensui Sabe que quando você Entra em contato Com um nome De origem oriental Você nem sabe Exatamente Se você está Pronunciando certo Mas Adriele Querida Walter Obrigado pelo Profissionalismo De vocês Pelo companheirismo Pela parceria Muito obrigado Casal Por me conectar Com Guilherme Andrade Essa pessoa Tão querida E eu me despeço No programa de hoje Dizendo pra você Não seja Igual O Guilherme Mas que a história dele E o conteúdo dele Possa ter agregado Motivado você A multiplicar A fazer bem feito Confiando sempre em Deus Pra você que Nos acompanha Seja feliz Com resultado satisfatório Tchau pessoal Até a próxima semana Valeu Tchau, tchau 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 Tchau